Ele se conecta aqui, então ele tem internet Puta, isso é legal hein Ele tem internet e tem... Por exemplo, ele pode receber todas as cargas, tudo ele recebe por aqui Então ele tem um smartphone e ele pega tudo isso aqui Isso é um provedor Hoje a gente está gravando uma reportagem a respeito de tecnologia, de telemetria Isso É um sistema que vem lá da Fórmula 1 e agora nos caminhões As montadoras tem esse sistema também Só que nesse sistema aqui da ZF ele é aberto, ou seja, ele serve para qualquer marca E o Fernando estava explicando isso aqui para a gente Agora uma coisa bem interessante que ele estava falando Você não precisa mais utilizar o seu pacote de dados aí da sua operadora Porque é possível a transportadora enviar um sinal de Wi-Fi aqui E você não gasta mais o seu pacote É isso mesmo Fernando? Isso aí Ele funciona como além de toda a parte de telemática Ele funciona com sensores e funciona com a telemática e monitoramento E também é um provedor de Wi-Fi Então eu não tenho necessidade mais no smartphone de ter o meu plano de dados Eu posso utilizar do próprio aparelho Excelente, é isso aí Agora a gente vai continuar a matéria E aí no final a gente volta Entre os diversos benefícios que traz informação Uma delas é muito interessante também Para o motorista E pode trazer até redução do custo do bolso aqui do parceiro Que é o Wi-Fi Ele tem conexão de Wi-Fi Aí eu vou para ele É isso mesmo né Esse aparelho aqui Vai ali no caminhão Ele faz toda a telemetria E entre os diversos benefícios De coleção Esse aparelho aqui Vai ali no caminhão É de telemetria E entre os diversos benefícios da coleta de dados Tem um outro bastante interessante Que pode ajudar inclusive Para o bolso do motorista Ele é Ele é o que? Ele é Ele é o que? Ele é Ele é o que? A gente fixou o tag E agora a gente vai movimentar esse pallet aqui Porque esse sensor é o sensor da carga Então A gente movimenta a carga Tem que movimentar lá No tablet, no computador Ou então no celular Isso daí é telemetria Para acompanhamento da carga Ele mede inclusive temperatura Para a carga Por exemplo de medicamentos E isso é fundamental Ter esse controle Ali é uma simulação De temperatura De duração Tá com dois mil Vai cair pra ser essência Ele vai tampar Vai tampar Tampou, tá com três lux Quase nada Tira a mão Vai colocar Vai pra mais de mil lux Pera aí Faz esse movimento novo de mão aí Pera aí Pera aí Tira a mão Vai Põe a mão Viu só O que ele mostrou aqui agora Foi o controle de temperatura Ele jogou a luz ali Controle de luminosidade também Ficou mais claro Aumentou um pouquinho a temperatura E mostrou tudo no equipamento E é isso daí que você vai ver No pé na estrada Aqui é só o making of Olha, o Eduardo acabou de mostrar aqui pra gente A gente colocou a carga ali Houve toda uma movimentação Então esse gráfico aqui, Eduardo Ele mostra exatamente o que Foi perfeito a movimentação Questão de temperatura, né Se há impacto E a luminosidade Sim Isso daí Qual a utilidade exatamente É um controle da carga Exatamente Imagina que você tem algo Uma carga um pouco mais sofisticada Ou um pouco mais sensível E tem uma necessidade de monitorar Todo o transporte Então mesmo por uma questão de seguro Que a transportadora precise É possível saber o que aconteceu Em que momento aconteceu E tomar uma ação Em tempo real Verdade Agora o Paquinha está fazendo uma cena ali Ok, valeu E se você não é inscrito aqui no canal Inscreva-se E ajude a fortalecer essa comunidade Que cresce a cada dia Abraço